Depois do Nordeste, agora é a vez dos governadores da região Sudeste se comprometerem com o Plano Brasil Sem Miséria. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem na extrema pobreza. São famílias que recebem por mês até R$ 70,00 por pessoa. A região Sudeste concentra 17% da população em extrema pobreza no país. O percentual corresponde a 2,7 milhões de pessoas. 79% delas moram na área urbana. Quase 13% dos que vivem na miséria nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo têm mais de 60 anos, mais que o dobro da média nacional, 5,1%. Para mudar a realidade de quem vive na extrema pobreza foi criado o Plano Brasil Sem Miséria. A meta é aumentar a renda e as condições de bem-estar da população. Para isso, o governo federal conta com o apoio dos governos estaduais e municipais. Nesta quinta-feira, foi a vez dos governadores do Sudeste se comprometerem com as ações do Plano. Assinaram o pacto os governadores Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, Geraldo Alckmin, de São Paulo, Antônio Anastasia, de Minas Gerais, e Renato Casagrande, do Espírito Santo. Entre as ações previstas estão a localização e o cadastro de quem tem direito, mas ainda não está incluído em programas sociais. É a busca ativa. Para isso, foi firmada uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica. A ideia é que as concessionárias ajudem na divulgação de informações de famílias de baixa renda. Hoje, aqui, Presidenta Dilma, assinamos um acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica para compartilhamento de cadastros, bancos de dados, divulgação de informações, estendendo a experiência do Rio de Janeiro e de São Paulo para todo o Brasil. O governo também se tornou parceiro da Associação Brasileira dos Supermercados dos Quatro Estados para a compra de produtos de agricultores familiares. Outra medida é a complementação da renda do Bolsa Família. Rio de Janeiro e Espírito Santo já contam com programas locais com essa finalidade. Agora, São Paulo também passa a contar com uma ação estadual. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Brasil é o país mais rico da América Latina e que tem potencial para crescer, mas é preciso primeiro acabar com a miséria. Sabemos que só avançaremos de fato com uma nova potência mundial se além de vencermos a pobreza material, construirmos também as novas bases do conhecimento e fomos capazes de contribuir para o nosso país com a inovação, com a ciência e com a tecnologia. A nossa maior riqueza não é o petróleo, não é o minério, não é a nossa sofisticada agricultura. A nossa maior riqueza são os 190 milhões de brasileiros.